Fala, João Kleber! Fala, Toninho! Bele? É nóis, hein? Tem coisa aí que pra gente comer tem que se lambuzar todo, hein? Eu também! Não acredita? Aperta o play! Ah, moleque! Você acredita em tudo, meu! Eu tô capaz de tudo! Vamos rir, vamos rir no João Kleber! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tá velado! Tá meio aqui no meio das árvores, né? É! É bem úmido! Sua barbinha é bem da hora, hein, mano? Bem feita! Eu cuido bastante! Tem que cuidar! Deixa eu te fazer uma pergunta aqui! Você consegue chupar sem babá, mano? Ô, Delis! Você é doido? Tô perguntando se você chupa sem babá! Você tem a moral... Hã? Que papo é esse aí? Tô perguntando só se você chupa sem babá, mano! Mas vai que manda no seu c****! Pera aí! Que... Manga! Calma, mano! Oxê! Oxê, louco, mano! Ah, tá indo, mano! Vem!